Música Irmãos e irmãs, paz e bem. A santidade está ao alcance de todos. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, vamos conhecer a vida de uma mulher nascida em Jerusalém, que recentemente foi canonizada pela Igreja. Santa Maria Fonsini, fundadora das Irmãs do Rosário, desde cedo começou a trilhar o Caminho da Santidade. A jovem Marianne Soltan Daniel Gattaz descobriu muito cedo o início deste Caminho de Santidade e entrega por amor a Cristo Crucificado, à Virgem Maria e ao povo de Deus. Ela é conhecida atualmente como Maria Fonsini, fundadora das Irmãs do Rosário. Mas como nasceu esta fundação? Hoje, sua Santidade é reconhecida pela Igreja, mas a jovem árabe percorreu um longo caminho em busca da vontade de Deus através das mãos da Virgem Maria. Uma trajetória de humildade e obediência. Música Nascida em Jerusalém, em 4 de outubro de 1843, bem cedo desejou ser toda de Deus na vida religiosa. Música Quando decidiu ser irmã, seu pai se opôs com força, pois para o noviciado ela deveria sair do país e ele não queria. Ela rezava incessantemente para que houvesse uma intervenção de Deus. Ocorreu um acidente em que seu pai ficou queimado e ela o assistiu pedindo a Nossa Senhora que ele se recuperasse para que o milagre acontecesse. O homem sarou e assim ela pôde entrar no convento. No ano de 1848, Maria ingressou na Escola de São José, o único instituto feminino da época e ali ficou até 1860. Música A congregação das irmãs de São José, tinha sido fundada alguns anos antes na França por irmã Emily de Vialat. Foi a primeira congregação religiosa feminina a se estabelecer na Palestina desde os tempos cruzados. Em 30 de junho de 1860, com 17 anos de idade, a jovem recebeu no local do Calvário o hábito religioso e o nome de irmã Maria Fonsini. Foi assim que nasceu seu amor pela Santa Cruz. Três anos depois, fez a profissão religiosa e foi logo encarregada do ensino da catequese em língua árabe. Do seu zelo apostólico, do seu dom de falar as almas com entusiasmo e convicção, nasceram a Confraternidade da Imaculada Conceição e a Associação das Mães Cristãs. Depois de um tempo, nós a encontramos novamente em Belém, onde prossegue sua obra de catequista. Música No entanto, a jovem religiosa deu-se logo conta de que um novo caminho estava para iniciar. Começou na sua vida um relacionamento inesperado com o céu. Certo dia, no ano de 1874, começaram as aparições na escola onde ela ensinava a catequese. Glória a Deus Era 6 de janeiro de 1874, solenidade da Epifania do Senhor. Irmã Maria Fonsini se encontrava no pequeno oratório na casa das irmãs em Belém, empenhada na oração do segundo terço do dia, meditando os mistérios dolorosos. Durante o quinto mistério, na qual se medita a morte de Jesus Cristo na cruz, sua atenção se focalizou na mãe das dores e, de repente, se sentiu invadida por um amor ardente por ela. Quase ao mesmo tempo, ficou envolvida em uma grande e bela luz, que ela disse não ter condições de descrever. Quase imediatamente, apareceu-lhe a Virgem em pé, em uma nuvem luminosa com as mãos abertas. Era branca, refugente de uma beleza indescritível. Nossa Senhora pediu para ela que saísse da congregação das irmãs de São José e fundasse uma nova congregação. Ela respondeu sugerindo que fosse escolhida outra irmã para essa missão, uma irmã mais culta do que ela. Mas a Virgem lhe repetiu que saísse. Portanto, ela saiu e foi até o patriarca Vicenço Braco, para contar o que tinha acontecido, e ele aconselhou, caso a Nossa Senhora aparecesse novamente, para lhe perguntar o que queria exatamente e qual sacerdote deveria acompanhá-la como diretor. Aos poucos, a Virgem Maria a acompanhará em alicerçar a futura fundação. Enquanto Maria Fonsini não se sentia à altura de tamanha obra, seja porque lhe custava abandonar as queridas irmãs, seja porque se achava inadequada ao cargo. Foi novamente a Jerusalém para pedir conselho ao patriarca Vicenço Braco. Mas Maria lhe apareceu de novo, solicitando a fundação. E também lhe apontou o diretor espiritual para a qual se dirigir, Padre Tanus, um sacerdote culto e muito piedoso. O fundador era um sacerdote do patriarcado latino, Padre Yussef Tanus, na época ecônomo do patriarcado. Trabalhava com o patriarca Braco, que o encorajou a fundar esta congregação para jovens mulheres árabes, para aquelas que não queriam estudar e praticar a vida consagrada no exterior. Ele começou este projeto em 1880 e escolheu uma irmã para ajudá-lo a fundar esta congregação, a própria Madre Maria Alfonsine, que sucessivamente se tornaria santa. Padre Tanus perguntou a Maria Alfonsine como ela queria o estatuto e ela respondeu que Nossa Senhora tinha lhe ensinado como começar a vida religiosa, as orações e o horário do dia, e ainda as obras que deveria realizar no convento. Padre Tanus sugeriu para ela que tomasse nota por escrito de tudo o que Nossa Senhora lhe dizia, e ele redigiria o estatuto da nova congregação com base nisso. A fundadora teve que aguardar durante três anos a dispensa da congregação de São José, que devia chegar de Roma. A nova congregação começou sua vida com apenas oito mulheres jovens e em meia a uma grande pobreza, mas repleta de amor e confiança em Cristo, entregue nas mãos da Virgem Maria. A espiritualidade atraiu muitas jovens que expressaram seu desejo de se entregarem totalmente a Deus na congregação nascida aqui na Terra Santa. Começaram então, sobre o olhar de Maria Alfonsine, as atividades diárias com suas várias ocupações. A própria Maria dirigia a vidente e educava aos poucos. O terço era a vida da congregação. Assim começaram a oração do terço perpétuo, uma vida dedicada à oração e à formação das jovens árabes locais. Entre os testemunhos de sua santidade, o mais incisivo é aquele de suas co-irmãs que repetiam frequentemente. Nós nos sentíamos tão felizes de viver na companhia dela. Era uma santa. Praticava a obediência, o respeito à autoridade e a pobreza em um nível altíssimo. Rezava sem parar. Sua vida inteira pode ser resumida em trabalho e oração. Para Maria Alfonsine, o longo caminho em busca da vontade de Deus se deu por meio das mãos da Virgem Maria. Uma trajetória de humildade e obediência. No próximo programa, vamos conhecer um pouco mais a vida desta santa. Até lá! Shema Yisrael Adonai Eloheinu O Shema Yisrael Adonai Eloheinu O Shema Yisrael Adonai Eloheinu O Shema Yisrael Adonai Eloheinu Amém.